Coleção Malacológica Amazônias, coleções científicas do Instituto Mamirauá. O vídeo traz o depoimento do Dr. João Valsec do Amaral, curador da coleção Malacológica, pesquisador e diretor-geral do Instituto Mamirauá. Ele é um homem de pele clara, cabelos longos presos e barba longa levemente grisalha. Está de pé atrás de um grande expositor de vidro com diversos exemplares da coleção. Ao longo do vídeo, também são exibidas imagens de visitantes na exposição. Eu sou o curador da coleção Malacológica aqui do Instituto Mamirauá e sou um apaixonado por moluscos e recentemente tenho submetido alguns projetos para trabalhar com a diversidade de moluscos aqui da região do Médio Alto Solimões. A coleção tem uma abrangência geográfica bastante local, pelo menos até o momento. A coleção obriga basicamente conchas encontradas aqui na região. É uma coleção que é feita a partir de doações voluntárias de material proveniente das reservas de Mamirauá Manã. Normalmente pescadores ou pessoas que trabalham na floresta acabam encontrando algumas conchas vazias, trazem para a instituição e fazem essa doação. Hoje nós temos em torno de três espécies, duzentos indivíduos mais ou menos depositados. Para moluscos pode ser considerada uma coleção bastante pequena, mas a diversidade de moluscos esperadas para a Amazônia, principalmente para essa região aqui, é baixa. Como nenhuma pesquisa foi feita aqui na região de forma sistemática com moluscos, é muito provável que a gente vai encontrar espécies novas na medida que a gente começar a trabalhar com a diversidade desse grupo. Nesse expositor nós temos parte da diversidade marinha, uma parte que é da diversidade amazônica. E a ideia é mostrar para os visitantes diferenças que existem entre esses grupos. A coloração é o mais óbvio, as cores das conchas amazônicas são muito terrosas, marrons, são escuras, que tem a ver com o ambiente que as espécies vivem. Diferente das conchas marinhas que são muito claras e se camuflam, se mimetizam de algumas formas e camuflam no ambiente. Então espécies características de fundo arenosos tendem a ser claras, marrom claro, bege claro, diferente das conchas amazônicas. Isso é uma forma de proteção para os predadores. Apesar das pesquisas estarem iniciando aqui na região com moluscos, nós já encontramos uma espécie invasora aqui na região. Essa aqui é a Curbícula flumineia, uma espécie que foi introduzida na região de São Paulo, interior de São Paulo, pelos japoneses quando a sua migração para a alimentação e que despessou em todas as bacias do Brasil. Já chegou aqui na região do Médio Solimões e é o primeiro registro de espécie invasora de molusco conhecido. Popularização da ciência talvez seja hoje uma das ações mais importantes que o Instituto de Pesquisa, que as universidades podem fazer. Eu diria que popularização da ciência é uma forma de garantir que qualquer pessoa exerça a sua cidadania de forma plena. Nós hoje recebemos um volume imenso de informação que chega de todos os lados e muitas vezes sem filtro. Uma pessoa que tem contato com conhecimento científico, que tem contato com pesquisa, com conhecimento de forma geral gerado dentro desse ambiente universitário, acadêmico e tudo mais, passa a ser mais crítica. E ela pode se posicionar baseado realmente em conhecimento de fato e não só com base em notícias que muitas vezes a gente não sabe a fonte. Créditos selecionados Governo Federal Brasil